Se não depois quando você virar essa pontinha ela fica. Você pode estar marcando os seus bolsos, você vem aqui e marca aqui. Na peça que você quer. Agora você marcou o tamanho que você quer do bolso, você vem aqui e marca certinho. Aqui já passa o tecido baixo também. Tem que ficar marcadinho lá no tecido de baixo. Então, lateral. Aqui. 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 Essa parte do corte que você vem cá, agrega um alfinete aqui segurando os dois tecidos. Aqui. Só para fixar os dois tecidos para quando você for cortar ele não ficar lá na perna também. Agora eu vou pegar a peça da frente aqui, só para você ter noção. Vou colocar ela de novo aqui. Olha lá. Você vê que eu mudei a câmera só para a gente fazer o corte. aqui. Tá bom? Vou colocar... Deixa eu ver se tá dando para ver. Tá dando tudo certo. É porque o primeiro vídeo aula que eu criei tinha pontos que não pegava, né? E se lembra que a parte da frente tem que permanecer reta, tá? Então, aqui eu vou fazer mais uns. Olha lá. Tá vendo? E vou começar o meu corte. Vou tirar essa parte daqui. Você vê que eu coloquei um alfinete. Opa. Aqui. Para depois não ficar movimentando o tecido e ele sair. Se ele não cai, pode começar a cortar. Aqui. 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 você vê que ele pede subir para cima o biquinho tá vendo vem aqui e corta já deixando a sobrinha se quiser soltar quiser apertar a mão um pouco dessa sobrinha vem aqui no gancho e faço mesmo aqui só para te mostrar como vai ficar o acabamento então a parte de trás está cortada ao próximo vídeo abaixo eu vou deixar como você criar um bolsinho com o vivo na parte de trás olha aqui ó não sei se está dando para ver aí tá o tecido em cima do outro observa aqui em cima lateral refunda maior mais alto aqui ó quando ele se encaixar aqui ele vai encaixar perfeitamente no próximo vídeo nós vamos estar criando o seu bolsinho um vivo é você criar um bolsinho um vivo de qualidade das suas peças bom nessa parte do vídeo aqui pessoal nós vamos tá né riscando ali a parte do bolso traseiro vamos tá criando aquele bolsinho vivo né lembrando que a gente intertelamos lá parte do bolso é os cantos do bolso muitas vezes você vai demorar demais o que eu tenho mais dificuldade quando comecei a fabricar calça social foi os bolsos então muitas vezes a pessoa que tá trabalhando com você se você tiver trabalhando em equipe né uma pessoa só montar o bolso treinar o bolso antes claro você vai colocar tentar fazer um bolso e um vivo desse numa calça que você fez cria um tecido que não é da calça treme cria um bolso outro bolso que seus bolsos os primeiros bolsos um vivo vai ficar uma merda é só com prática que você vai aprender fazer os bolsos um vivo bonito esses bolsos um vivo ele serve para bermuda na lateral ele serve para fazer aquele bolso do paletó aqui que depois está ensinando a criar aquele bolsinho do paletó certo e vai ter muita coisa bacana que você pode fazer com esse bolso um vivo camisa esporte lá no meu site ensina a camisa social essa camisa que eu fiz só tá vendo agora o colarinho da bola então pode criar bolsa esporte pode fazer camisa com um botão de pressão né fica bonito com bolsinho vivo então aqui nós vamos tá fazendo esse bolsinho vivo aqui de trás da calça social lembre-se que seus primeiros bolsos não vai ficar agradável né você tem que treinar 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 até seus cantinhos de bolso ficar bonito porque acontece tem calça que se lava e fica desfazendo o canto de bolso isso é um pecado em sua logomar que se acontecer isso né se você tiver fabricando a peça e depois vai vender para um fornecedor grande e o cara olha o rapaz e o pieta comprando suas calças vem com defeito que os cantos do bolso tá tudo rasgando colocou na marca e estoura mesmo né tem que tomar bastante cuidado na criação do bolso no vivo vou tirar essa parte aqui e aqui eu começo a marcar o bolso de minha calça social masculino aqui eu engolir aqui ó você vê que o bolso eu coloquei bem retinho aqui em cima aí aproveita aqui ó ó ó marco a linha reta aqui só o canto do bolso que você quer marco a linha reta aqui só o canto do bolso que você quer certo chega aqui você passa esse bolso aqui ó outro lado aqui ó vem cá isso aqui vem cá ó marcando os dois tecidos certo já marquei os dois vou pegar meu bolso vou pegar meu bolso e agora nós vamos tá indo pro ferro tá que a forma nós vamos tá criando sua peça aqui ó aqui ó os dois tecidos do bolso essa lapelinha aqui tá e nós vamos tá indo pro ferro ali que nós vamos tá abrindo essa parte aqui colocando o tecido aqui por baixo pra gente começar a criar eu acho que nós vamos tá fazendo isso agora aqui ó você vai pegar já coloca aqui ó tá essa parte do bolso aqui de cada tecido você joga pro outro lado também ó você vê que a gente marcado o tecido de bolso separei os tecidos vem cá vem cá ó ó marca aqui marca aqui marca aqui vem aqui e faço também essa marcação pra baixo olhaτα aqui ó aqui etwa aqui na parte de trás towers certo e aqui você vê que eu coloquei a peça aqui ó duas partes de trás da peça uma do rosto para não見て o local né Você vira essa ponta para lá, você vai fazer o bolso de uma calça do lado, de dentro ou de fora. Então, essa parte aqui, você escolhe o que vai ser de dentro ou de fora. Escolhe o lado do avesso ou do avesso do tecido. Então, aqui você agrega essa intertela aqui. Isso aqui é a parte de dentro da calça. Então, você vê que no bolso aqui, nós marcando lá, você vai agregar uma intertela preta. Aqui eu coloquei uma branca, só para você ter noção. E vai agregar essa intertela aqui, por dentro. A parte que vai estar por dentro. Serve para depois não ficar soltando os cantinhos do bolso. Pode criar uma intertela preta aqui. Eu coloquei a branca, só para você ver no vídeo aí. Faço o mesmo processo também para o outro lado. Você vê que eu deixei as peças aqui de pano aqui, para me ver qual é o lado de fora e qual é o lado de dentro. Para a pessoa que está prendendo, isso é uma dificuldade que depois ela monta, perde a peça, monta o bolso do lado de ficar para dentro e para fora. Isso é normal. Agreguei essa peça aqui, certo? Vou cortar mais dois tecidos desse aqui, da cor do tecido da calça. Deixa eu lembrar do bolso aqui, que você tem que praticar direto. E pratique sem ser na peça, pratique no tecido dentro de você fazendo suas calças, senão você bota o seu tecido a perder. Então, essa aqui é a parte de fora, de dentro, né? Vou pegar o tecido aqui, vou colocar ele aqui, certinho lá, e junto com a parte de cima aqui. Vou agregar um alfinete aqui, vou estar agregando outro alfinete aqui, certo? Faço o mesmo processo para o outro lado aqui. Vou agregar aqui, olha lá, o cantinho do bolso lá, fica certinho. E lá em cima também o bolso aqui, que ele vai ser acoplado no cois, senão o bolso ele fica solto da cois e acaba a estrutura da peça. Ele tem que ficar junto do cois aqui, o bolso, para o peso do bolso não atrapalhar a calça. Vou fazer o mesmo processo aqui. Vou colocar um alfinete aqui. E colocar um alfinete aqui, lembrando que esses bolsos vão ser overlocados, para não ficar marcando a costura na hora de passar. Tem gente que depois que o bolso vem cá e coloca uma nesga no bolso aqui. Depois que lava aquela nesga, ela repulsa o bolso e na hora de passar, faça overlocado, fica bacana. Então, aqui, estou na parte de dentro, vou virar para a parte de fora. Olha, tem a base. E aqui, eu vou pegar daquele tecido que eu peguei da calça, e vou overlocar o lado dele do avesso. Vou puxar só um pouquinho aqui, vou overlocar não, é pregar a entertela aqui. Então, você pode pregar no centrinho aqui. Vou pegar mais em cima aqui, olha. Isso. Prega nos dois. São dois tecidos. Prega nos dois. Essa é uma entertela, que é uma entertela de tecido, não uso entertela de papel, tá? Suas peças, elas não valem nada se você usar uma entertela de papel. Essa é uma entertela mais grossa. E quando eu mando a modelagem, eu mando um pedacinho dela. Mais grossa não, é. A entertela melhor, ela não deixa ficar soltando depois que lava a entertela do tecido. Então, eu venho aqui, certo? E aqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver lá na câmera. Olha lá o sinalzinho do bolso que a gente fez. Você coloca deixando um espaçamento aqui também, ó, tá? Passa aqui. E aqui, ó, na parte de cima daquela fita lá, você deixa um pouquinho pra cima. Beleza? E vem cá e agrega mais dois alfinetes. Lembrando? Olha lá, remasterizando aqui. Voltando um pouquinho a fita lá. O bolsinho que a gente tinha marcado. Ó, vem aqui. Joga lá pra ficar as cantinhas. Libera o bolso, vem cá. E agrega mais dois alfinetes aqui pra depois, daqui a pouco, nós estamos indo pra máquina. Beleza? E vou fazer o mesmo processo aqui. Lembre-se. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. E depois que nós costuramos aqui. Vira ele pra dentro. Ah, aqui, ó. Tá errado aqui. A entertela é pra cima. Ó. Isso. A entertela é pra cima. Ó. Vem cá. Agrega. Vem cá. E agrega o alfinete aqui. Beleza? Faço o mesmo processo aqui, ó. Ó lá. Onde que tá a fitinha aqui. Vou deixar ela mais pra cima aqui. Vou ver os cantinhos do bolso aqui, senão vai ficar mais pertinho. Ó. Dividir. E vou aqui, vou agregar também. Beleza? Esse já é o começo. Ó lá por trás. Por dentro da peça. Vamos voltar aqui. Dá uma revisada. Por dentro da peça. Você vê que eu greguei o alfinete aqui. Ó lá, ó. Coloquei só o tecido aqui. Certo? Deixa eu ver se é assim mesmo. É. Depois vai vir o outro tecido. Daqui a pouco nós vamos ver ele. Que ele vai aqui. Por cima. Depois nós vamos abrir a casinha aqui, ó. E nesse daqui, você vai ter que pregar aqui também, ó. Vou dividir esse aqui. Essa parte aqui. Que vai ser pregada aqui. Essa aqui é a parte depois, ó. Depois nós vamos estar pregando ela. Depois nós vamos fazer o bolso, tá? Mas ela vai vir aqui, ó. Olha lá. Essa mesga aqui, ó. Ela tem que ficar aqui, ó. No rumo da casinha. Então você vem cá, regula ela aqui, ó. Tá vendo? Ó. E pegar certinho pra quando abrir o bolso não ficar aparecendo. Isso aqui vai ser a capa. Olha lá onde que vai ficar a capa. Tá vendo? Você vai alvelocar ela toda. E aqui você vai fixar aqui só pra você ver. Só pra você ter uma base. Tá fazendo mais um check-up aqui. E antes nós vamos entrar indo pra máquina e criar essa ideia aí. Aqui. Isso vai ficar aqui que depois vai por aqui. Certo? O que nós fizemos lá primeiramente? Fomos pregar a intertela. Depois eu agreguei só o tecido aqui. Coloquei dois alfinetes. Depois nós vim pra essa parte aqui, né? Colocamos esse tecido aqui. Lembrando aqui, ó. Sempre a distância certinho. Certo? Depois, por final, nós vamos levar isso pra máquina. Eu vou estar fazendo um bolso. E depois você vai estar fazendo os outros bolsos. Tá bom? E aqui você vê que ele vai ser encoplado em cima, ó. Pra ele ficar ligado depois no coce. O peso de qualquer coisa que eu vou colocar no bolso não estraga a estrutura da peça. É muito importante isso. Vem cá. Ó. Vou levar essa peça pra máquina. Que nós vamos estar começando a construir. Lembrando mais uma coisinha aqui, ó. Vou estar fazendo com lápis. Vou estar fazendo de caneta. Só pra você ter noção. Mas não faça de caneta. Tenho que passar daquela marquinha. Do bolso pra cá, ó. É, é. E agora aqui ela tem que ser bem feitinha, tá? Ela tem que ser bem feitinha. E bem feitinha mesmo, ó. Começo. Fim. Certo? Aqui, vou deixar fazer isso aqui, ó. Chegar mais perto pra você ver. A largura que eu quero meu bolso. Certo? E aqui, ó. Tá fazendo esse desenho aqui só pra você ver. Nós vamos estar fazendo um bolso um vivo. E ter um bolso dois vivos. Nós vamos estar fazendo um bolso um vivo. Porque eu estou te mostrando aqui. Olha que jeito que você vai fazer aqui, ó. Você está vendo? Desse jeitinho, ó. Lá na máquina, daqui a pouco, quando eu estiver costurando, você vai ter ideia. Por que ficou desse jeitinho. Então, eu acho que essa parte que é mais difícil, gente, deu pra entender. As partes dos bolsos, né? Explicando o jeito mais simples, mais demorado, mas que você vai ter uma ideia melhor do que você vai estar criando. Observou lá? Esse aqui é muito importante, pessoal. Coloca a madeirinha por baixo pra não estragar sua máquina. Porque eu estou com um pedacinho de régua aqui. E aqui eu vou com a ponta da faca. Tá? Se você tiver uma tesoura bacana, você vem aqui. Abre o bolso lá. Não, de que eu estou na ponta da faca, tá vendo? Abre aqui, ó. Força. Tá? Pra cortar todos os tecidos. Uma vez só. Ó. Beleza? Você vem aqui e para aqui, ó. Certinho. Porque agora aqui nós vamos fazer alguns biquinhos. Que depois vai ser os biquinhos do seu canto 2V. Olha lá, ó. Olha esse aqui que nós fizemos esse triângulo. Tem o começo dele aqui. O começo dele puxa a ponta pra cá. Não puxa? Então, você vai lá no pezinho do triângulo, no pezinho dele. Firma a faca, ele vai dar um pique e você puxa ela. Ó. Você vem do outro lado aqui, ó. Bem no cantinho, firma a faca e puxa ela forte. Pra fazer só um corte, olha lá, ó. Ele vai fazer o biquinho. Vou te mostrar aqui a pouco.